O Céu O Vento Mudou e Ela Não Voltou Dessa vez Partiram As Folhas Caíram Ela Quis Viver E O Mundo Correr Prometeu Voltar Se O Vento Mudar E O Vento Mudou E Ela Não Voltou Sei Que Ela Mentiu Para Sempre Fugiu Vento Por Vavor Traz-me O Seu Amor É Que O Vento Mudou Se É Não Mais Até Não Vem Se Tenham Dó Que Eu Estou Tão Só Batam-lhe A Janela Chorem Sobre Ela E As Novens Juraram E Quando Voltaram Sobre Que Mentira Para Sempre Fugiu Sobre Que Ela Não Vem Se Por Vavor Cobram Minha Dor O Céu 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 O Céu